Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da família Lorenzi, vou começar aqui antes que todo mundo chega aqui e dá um pouquinho de vergonha de fazer no meio da galera. Mas gente, festinha da Clari tá começando, olha a Lauri vestida de Mirabel, a Clari que esse vestidinho é Isabela, que ela ama Isabela, olha a Laurinha de Mirabel. E aí Mirabel? É a Isabela, é? Seu irmã? Gente, ela tá encantada, ela não saiu daqui desde a hora que chegou. Olha que coisa mais linda essa mesa. Cara, tá muito top. Olha que lindo. Cara, mandaram muito bem. Olha isso, vai ter uma surpresa, hein? Luísa vai aparecendo, parabéns da Clarinha. Não sei quem vai se vestir dela, fica a dúvida aí. Mas gente, olha que lindo, cada detalhe, tem até a vela aqui dentro. Olha isso, as lembrancinhas, o bom brigadeiro brasileiro. Ela tá um pouquinho a saudade. Cara, muito show. Agora deixa eu dar atenção lá pra galera, eu vou mostrando pra vocês. E bora lá! E olha essa parte aqui da criançada. Dona Clari, fala oi pra galera. É aniversariante! É aniversariante! É a alegria dela, gente, que linda! Que bonitinha! O que você vai comer antes, Clarinha? Pipoca? Mostra pra galera o que tem na sua festa. Olha, dá pra pintar o rosto. Você vai pintar de Pikachu? Usar a toalha? Tudo bom? Eu não! Você que é um papai louco? Somos! Você vai pintar de Mário? Onde você vai entrar aí, ó? Onde você vai, meu amor? Você já tá de olho na pipoca, né? Tá muito lindo. Ó, cinco minutinhos que ela vai começar. E você, Nina, o que você vai fazer? Você quer esse? Vai ficar bonito, hein? Gente, a alegria dela. É a tia Lilica, ela veio animar a festa aqui. Dá uma entretida. Ela tava super ansiosa esperando ela, ó. Gente, dez minutos recebendo as pessoas. Clarinha já tá aqui, ó. Clarinha, ficou linda! E essa música já tocou doze vezes. O que você quis mostrar pro tio Túlio aí? Olha, você ganhou todas elas! Veja que bonitinha. Ela falou, cadê o tio Túlio? Aí ela veio procurar e mostrar o presente pra ele. Por que que ela se fez? Engraçado, né? É por causa da boneca que eu dei pra ela. Ah, você deu essa loja. Olha, Clarinha! Aí tem uma boneca que eu tinha dado pra ela antes, que tá ali na foto. Ah! Ela queria mostrar. Que topzera! Gente, olha a Nina! Vou marcar a Nina depois. Olha que coisa mais linda! Tá legal, hein, Nina? A Nina tem uma foto. E seu irmão vai fazer o que depois? É um unicórnio. É um unicórnio? Olha, combinando com o vestido. Ficou legal! Gente, olha a bagunça que já tá aqui. Tá andando! Gente, a Clarinha é competitiva, hein? Tô preocupado. Vai dar ruim aqui nesse jogo. Essas brincadeiras não acabam muito bem, olha lá. Presta atenção, olha, velho! Uh! Ih, Nina! Ixi! Não, a mesma vez! Vai ninguém ficar triste, vai! 1, 2, 1, 2... Vamos lá! Andando! ... Gente, olha o anime ali e tal Gente, elas estão brincando aqui Olha a brincadeira das crianças mais velhas ali Não sei como eles fizeram aquilo Agora tem que colocar o último pedaço ali Esse menino vai conseguir Tá de vida da Débora do Saulo Olha que lindo, gente Tá de alguém maior ali Gente, que loucura que tá aqui Acho que eu vou voltar pra área dos adultos Tá mais tranquilo Olha o Dom Doce ali O que é isso, gente? Tem um menino ali O moleque é bom de arte, né? Moleque Divide, ó Os meninos e as meninas Olha a diferença Aqui, ó O homem é só arte Gente, o único lugar da festa Que dá pra gente gravar E falar com a galera, né, Clary? Tá uma loucura Muita gente, muitos amigos É, seu aniversário Tem muita gente legal aí? Tá se divertindo? Elas vão vim, Clary Eu ouvi falar que elas estão chegando Será que elas vão vim no seu aniversário? Eu acho Porque você é muito especial Bora lá? Gente, olha a pizza Saindo A galera não para de comer Tá dando trabalho aqui pra todo mundo, ó Gente, bom demais Vai lá Vai esvaziar rapidinho Olha aqui, ó Eles já deixam tudo organizadinho aqui, ó E já vão colocando lá no forno E aqui do lado tem os salgadinhos também Que a gente comprou Caramba, a galera tá O pessoal tá com fome, gente É o horário também, né? O pessoal vem do trabalho Coxinha Tem que ter a coxinha brasileira Não tem jeito E ali o bar, ó Aí a galera pega a bebida A gente trouxe cerveja Trulli Que é uma bebidinha diferente Tipo dos Mernoff Ice E o uísque E olha a godinha aqui, ó Tá cansando, acho Já já ela dorme Olha quem chegou Clary Muito bonitinho Clary, elas vieram, tá vendo? Ela tava nervosa lá no banheiro Ela falou Papai, acho que elas não vêm mais Que bonitinho Calma, ela― Ô, eu tô gravando Ele tá escapes Que bom? É legal É legal Olha a mamãe que linda, está bonita, olha a felicidade dela ali mostrando Que carinha dela gente, não aguento Olha que coisinha mais linda do paizinho Agora a Clarinha está mais amigável para tirar foto, com a Isabel e com a Mirabel ela tira na boa Olha a carinha dela gente, a Fábio também, ela ama a Fábio gente, a Fábio também tem canal no YouTube Pois dá uma olhada lá, é Fabiana Landim, a Clarinha ama ela Olha a carinha dela, ela só faz o maior gosto menino Fanny, o que você fez com ela Fanny? Eu pentei Ela deixou, ficou quietinho Eu pentei O goida O goida O que é isso? 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 O que é isso?